Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo em mais uma videoaula do Canto Coral. Na aula de hoje nós vamos fazer um estudo do arranjo para coral da música Marcas do que se foi. Este arranjo foi escrito para três naipes, tenores, contraltos e sopranos. Esse estudo, eu vou falar muito da parte técnica, da parte da articulação, para cantarmos da melhor maneira possível, todo mundo compreender bem o texto, a letra que estamos cantando. A parte da respiração, respirarmos da maneira correta e intercalado dentro das frases da maneira correta. Falar também na parte rítmica, entrada de frase, frase antecipada com atraso rítmico, notas finais, quanto tempo de duração. E também falar sobre a melodia para todo mundo cantar da melhor maneira possível e mais afinado possível. Começando então com contraltos, na parte da introdução da música, eu faço uma melodia descendente, do agudo para o grave. Essa introdução a gente consegue fazer com uma respiração só. Inspiro bem e consigo cantar a frase completa. No finalzinho, eu faço três notas iguais e depois faço uma nota um pouquinho mais aguda. Vamos observar aqui junto com o piano. Junto com a música, fica assim. Observar o final, né? Dois tempos. No naipe de sopranos, também tem uma melodia descendente, né? Da primeira nota mais aguda até a mais grave. E no finalzinho, são notas diferentes. Eu começo com uma melodia que vai subindo e no finalzinho tem uma nota que é um pouco mais grave. Com acompanhamento de piano. Junto com a música. Junto com a música. No naipe de sopranos, também começa com uma melodia descendente e também como no naipe de contraltos. Três notas iguais no final e uma nota um pouquinho mais aguda. Fazendo junto com o piano. Junto com a música. Também, dois tempos a nota final. Depois da introdução, quando começa a letra da música, sopranos e contraltos vão cantar a mesma melodia. Vamos observar o seguinte. Este ano, respira. Quero paz no meu coração, respira. Quem quiser ter um amigo, respira. Que me dê a mão. Vamos observar já com a música. Este ano, quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. Muito importante observar essas notas finais, o tempo de duração delas, para a gente cantar da maneira correta. Continuando a próxima parte da música, tem agora a abertura das três vozes. Primeiro falando do aspecto rítmico e as respirações. O tempo passa. Respira. E com ele caminhamos todos juntos sem parar. Respira. Nossos passos pelo chão vão ficar. Vamos observar bem essa questão. Contraltos já começa com a abertura de voz. E no finalzinho, a última frase é a voz principal. Vamos observar. O tempo passa. E com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Tenores tem uma abertura de voz um pouco diferente. Vamos observar desde o começo. O tempo passa. O tempo passa. E com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Junto com a música. O tempo passa. E com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Entrando a parte do refrão. Vamos primeiro observar a parte da respiração e a parte rítmica. Um, dois, três, quatro. Marcas do que se foi. Respira. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce. Novo em cada amanhecer. Detalhe, né? Como todo dia nasce. Uma pequena respiração novo em cada amanhecer. Vamos observar primeiro como ficam as vozes das sopranos. Sopranos começa com a voz principal. Marcas do que se foi. E abertura. Sonhos que vamos ter. Voz principal. Como todo dia nasce. Respira, né? Novo em cada amanhecer. Finalzinho. Em cada amanhecer. Tem uma abertura de voz. Observando com a gravação. Marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce. Novo em cada amanhecer. Muito importante a gente observar. Novo em cada amanhecer. A melodia subiu. Agora a próxima parte. A melodia desce. Junto com a música. Marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce. Novo em cada amanhecer. Vamos observar agora essa parte completa do refrão. Marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce. Novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce. Novo em cada amanhecer. Como a gente observou. A primeira. Amanhecer. E a segunda. Amanhecer. Vamos ver agora como fica o naipe de Contrautos. Contrautos já começa com a abertura de voz. Marcas do que se foi. Marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce. Novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce. Novo em cada amanhecer. A segunda. Melodia descendente. Amanhecer. A segunda. Amanhecer. Junto com o que se foi. Junto com a música. Marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce. Novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce. Novo em cada amanhecer. E aí vem para a melodia descendente na segunda frase. Tenores tem uma abertura de voz interessante aqui. E na frase final. Na primeira. Sobe um pouquinho. E na segunda. Sobe um pouco mais. Vamos observar. Marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce. Novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce. Novo em cada amanhecer. Observar bem essa parte final. Todo dia nasce. Aí desce. Novo em cada amanhecer. A primeira. Amanhecer. A segunda. A partir daí. Contrautos e sopranos. Cantam a música de novo. Exatamente o mesmo arranjo. Sem cantar de novo a parte da introdução. Porém. Na segunda vez. O naive de tenores. Entra em alguns momentos. Fazendo uma outra voz. Vamos observar. Contrautos e sopranos. Começa com. Este ano. Quero. Aí entra tenores. Nessa segunda vez. Paz no meu coração. Então. Contrautos e sopranos. Quem quiser ter um amigo. Tenores. Que me dê a mão. Vamos observar agora. Junto com a gravação. Este ano. Olha lá. Paz no meu coração. Entrou. Que me dê a mão. O restante do arranjo. Cantamos exatamente o mesmo que cantamos na primeira parte. Muito bem. Vimos então o arranjo das três vozes. Os três naipes. Lembrando. Tenores. Tenores. Contrautos. Sopranos. Cantam uma vez a música inteira. Na segunda vez. No comecinho ali. Da segunda vez. Tenores entram. Cantando mais algumas partes no começo. Paz no meu coração. Que me dê a mão. O restante da música é igual. Sempre lembrar. Na hora do refrão. A primeira frase. É um pouquinho mais agudo. E a segunda frase. É um pouquinho mais grave. E tenor. Não. Tenor. A primeira frase. É um pouquinho mais aguda. E a segunda frase é mais aguda ainda. Espero que essa aula ajude bastante vocês a estudarem essa música. Estudarem esse arranjo. E que vocês consigam alcançar a melhor performance cantando. Valeu. E até uma próxima.